Tchac, 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 tchac Tudo parecia, mas não era um sonho Sonteira real Sonteira real O pão com teus lábios Gira o mundo Se parece todo sobrepatural Você existe, eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar Depois só vai ser, só sei Mas faz muito tempo que eu não sei o que amar Com minha linda terra Mas faz muito tempo que eu não sei o que amar Lobinha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Lobinha linda terra Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Lobinha linda cinderela Exclusivo Ray J. Vitor Mix Este sim faz a festa O mundo parecia, mas não era um sonho Sonteira real Bailaает A cinderela O mundo parecia, mas não era um sonho Tardeira real Uma dor que jamais vai esquecer Se você existe, eu vou me entregar Depois só vai ser só seu Lá faz muito tempo que eu não sei o que é mais O amigo é mais claro Eu não sei É embrulhado É embrulhado O amigo é mais claro Eu não sei É embrulhado É embrulhado Teu filho é ruim de pé É embrulhado É embrulhado Mil mais quatro Isso ébei É embrulhado Onze mais seis O Sim É embrulhado Um, mais um É embrulhado Ojacafo Mais dois Éляgae Exame É embrulhado Algu dia Maras quatro É embrulhado Oовой Onze mais três O Sim É embrulhado Um, mais um É embrulhado O algunas Dois Na minha época de colégio, os alunos geralmente eram reconhecidos por uma ou outra coisa, ser muito bom ou ser ruim a ver Cris, você errou todas as respostas O quê? Eu lamento ter que dizer isso Mas seu filho é um idioma O que faz mais? Um gol contra ou um oitavo? Não consegue, não consegue, não consegue Explosado 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 Um gol contra ou um oitavo? Não consegue, não consegue Explosado 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 Seu filho é um idioma Seu filho é um idioma 2021 e 2020 vão se tornar um único ciclo de aprendizagem Os alunos terão ao invés de 4, 8 bimestres Que eu não estou suportando mais Um, 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 um e um, um e um, 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 um Seu filho é um índio Seu filho é um índio Seu filho é um índio